Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal no servidor United Islands Free Room Pra gravar aí o nosso primeiro episódio da nova série no canal Que eu decidi criar porque um inscrito me recomendou E ela vai se chamar Desafio de Sexta-feira, certo pessoal? Mas Prates, como é que ela vai funcionar? Bom pessoal, eu tinha feito um vídeo, tá? Explicando como é que ela vai funcionar e postei ele até na segunda-feira Só que não foram muitas pessoas que assistiram Então antes de fazer aí o primeiro desafio Eu vou dar uma leve explicada aí, bem breve De como que ela vai funcionar, certo? Bom, vai ser o seguinte pessoal Eu vou gravar, tá? Apenas um episódio por semana E vou estar postando eles todas as sexta-feiras, tá? Porque o nome do quadro vai ser Desafio de Sexta-feira Então eu vou postar só na sexta-feira E vai ser o seguinte Quem vai me propor os desafios Vão ser vocês, meus caros patriarcas Meus queridos inscritos, certo? Bom, e vai ser assim Aquele comentário que tiver mais likes, tá? Propor um desafio bem foda aí Que tiver mais likes Vai ser o vencedor E vai ser escolhido por mim aí Por mim estar trazendo na sexta-feira Por meio de um vídeo, beleza? Bom, é bem fácil, tá? De se entender Basta vocês entrarem nesse servidor Vou deixar aí o IPD na descrição Aí vocês podem pegar assim Inventar o desafio que vocês quiserem E escrever no comentário Se ele chegar aí a ter o maior número de likes Eu vou estar fazendo ele, beleza? Então vamos lá No vídeo que eu fiz segunda-feira Eu já pedi pra que vocês fizessem isso, né? E o comentário que teve mais likes aí Foi do meu amigo Que também é youtuber Chamado Leap Poser, tá? Ele é muito legal E tem um canal de Unturned, se não me engano É Ele faz vários vídeos de Unturned Então eu vou deixar aí o link Do canal na descrição Pra quem quiser ir lá conhecer É bem foda E ele ficou acho que com 23 likes No comentário dele E o desafio que ele propôs Foi o seguinte, ó Eu vou deixar aí A notificaçãozinha, tá? O comentário que ele Que ele fez aí na tela E vou ler ele aqui, ó Ele escreveu o seguinte Duvido fazer um looping de kart Mas tem que ser um looping grande E não pode usar nenhum mod Bom Aqui em Bainside Tem vários loopings, tá? Vamos ver então Um looping grande Esses dois aqui são pequenos E tem aquele lá Que é um pouco maior, né? Bom Como o kart é um veículo Que não possui tanta velocidade Vai ser meio fudido esse desafio Então Já vamos começar esse quadro aí Essa nova série Com um desafio bem fudido, hein? Primeiro desafio é do caralho já Obrigado então aí Ao meu querido amigo Lipe Por ter me proposto esse desafio Que é bem fácil, né? Mas vamos lá Ele quer um looping grande Então vamos tentar fazer Nesse looping aqui Lembrando que essa série aqui Por se tratar de desafios Vai ter muitas vezes Que eu vou errar Então Eu vou estar fazendo aí Uns cortes nela Tá, pessoal? Não vai ser uma série assim Seguidona Tá? Que nem é a de Mita Deysi Vai ser uma série então Que vai possuir cortes Vamos digitar então aqui Barra V Eu tô ligado que tem que vir aqui No Nike Pra tá escolhendo aí o kart E acho que é a segunda opção aqui, né? É, aqui o kartzinho Ó Bom Então vamos lá, né, mano? Vamos ver se a gente consegue de primeira Eu acho muito difícil A gente conseguir Eu não sei se tem nitro Eu vou tentar primeiro Sem nitro, tá? Na primeira vez aqui Mas acho muito improvável Pra gente conseguir Até mesmo porque Tipo, essa rampa aqui Não é muito grande, né, mano? Mas vamos lá Vamos tentar, cara Vamos descendo aí Olha lá, olha lá Mas imagina se a gente conseguiu de primeira, velho Vai, 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 vai Ai, mano Caralho, mano Vai ser foda eu fazer esse desafio aí Será que tem nitro? Vamos ver Ah, tem nitro, ó Então tá Não conseguimos de primeira Mas eu acho que agora vai Ele não especificou se eu podia ou não usar nitro Ele só falou que eu não podia usar mod Mod é aqueles negócios lá, né, mano? De pegar e ter super aceleração e tal Então eu acho que nitro pode usar Então vamos tentar com nitro dessa vez E ver o que que vai dar, velho Ih, acho que eu liguei muito tarde Já Acho que não vai dar certo aí Vamos lá, vamos lá Vai, vai, carrinho, vai Ai, velho Nossa, tem umas piruetas loucas aqui Com esse kart Ô, louco, cara Terceira tentativa agora Já vou ligar o nitro daqui E vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Não sei se tem um bug da moto aqui Nesse daqui também De ficar clicando pra cima Tô clicando Tomara que dê certo dessa vez Velho do céu Não tem como fazer esse loop, velho Nossa Meu Deus Não, é impossível, galera Eu vou ficar tentando aqui Mano, esse looping grande aqui Vai ser muito difícil mesmo Bom Última tentativa nesse looping agora Se não der certo A gente vai naqueles Baixinhos lá embaixo Beleza Então vamos lá, pô Vamos lá, bota a força Nesse daí, caralho Vamos lá, The Truth É o nome desse carinha aqui, né, mano Então vamos lá Acelera essa porra aí Cheira uma maconha louca Aí que tu consegue Ah, velho Nossa Vamos tomar água ainda Aqui no mar Ai, mano Patriarcas Patriarcas O que nos restou aqui Foram esses dois loopzinhos Então vamos tentar nesses dois aqui Se a gente não conseguir Nesses dois, cara Eu sou muito fodido mesmo Porque, porra Acho que é uma coisa que é fácil, tá ligado De se fazer Mas é eu que tenho dificuldade De fazer com esse kart aqui Mas vamos lá Vamos tentar primeiro Ver sem nitro, então Ali naquilo da frente Vamos ver se a gente consegue Ó, 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 ó Ah, velho Porra Ele deu um mortal aqui Mas não deu um looping, cara Acho que de nitro a gente consegue Ah, não, cara Isso aqui já virou, pessoal Agora eu tenho que fazer mesmo Vou ligar o nitro E vou conseguir Tem que pensar assim Pensamento positivo Ligo o nitro aqui E senta a pau no kart, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Força, força, força Ai, velho Tá louco, mano Negócio é... Não é fichinha, não Última tentativa agora, patriarcas Se eu não conseguir Vou ter que ir logo de cara Classificar Esse primeiro desafio aqui De sexta-feira Como impossível de ser concluído Bom Vamos lá, então Peguei uma distância ainda maior Dessa vez Vou aquecer aqui os pneus Queimar o pneu Pra deixar a gente ainda mais angustiado Ligar o nitro aqui Segurar E vamos lá, cara Tem que confiar em si mesmo Que a gente vai conseguir Tem que confiar, cara Acelera isso daqui Vamos lá, vamos lá O problema é que não é uma descida Se fosse uma descida E depois tivesse um looping A gente conseguiria facilmente Eu acho, hein Esses daqui de Bayside É que são Bem difíceis de ser feito Olha só Viu, pessoal? Realmente Com nitro Ou sem nitro Não tem como A única maneira De a gente conseguir fazer Esses loops aqui De Bayside É com mod Com mod de servidor Que faz com que a gente Tenha uma super aceleração Quer ver? Só pra dizer que não é impossível Vou mostrar pra vocês Que tem como Só chegar um pouquinho perto Clico o 2 aqui E clico o 2 de novo Assim é fácil Porque usou mod Mas sem mods aqui Não tem como mesmo Só teria como Se tivesse lá Uma puta numa descida E depois tivesse o looping Bom, acho que é isso Dei pra tracada Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Eu particularmente Adorei gravar Achei uma coisa Muito foda De ser feita É uma pena mesmo Que esse primeiro desafio aí Não tenha como ser concluído Eu queria Ter concluído ele Pensei até Que naqueles loopingzinhos Mais pequenos Teria como fazer Mas realmente Não teve como Por favor Não se esqueçam aí Então De comentar O que vocês acharam Digam aí Se vocês querem mais Se vocês acham Que tem como mesmo Concluir E se vocês acham Que tem como concluir E é eu que estou fazendo Alguma coisa errada Por favor Avise nos comentários aí Ou até mesmo Gravem um vídeo E falem aí nos comentários Que vocês postaram No canal de vocês Que eu quero ver Quero ver Aonde que eu estou Errando Lembrando Que tem que fazer Nesses loopings De Bayside Não é Em nenhum outro looping De nenhum outro lugar É os loopings aqui De Bayside Beleza Então é isso aí Para ter arcada Valeu Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto E adicionar também Vídeos favoritos Que ajudam demais Na divulgação E se caso Ainda não for inscrito No canal Se inscreva no canal Para estar recebendo Os vídeos novos Assim quando Eu postar Beleza Comentem aí Um novo desafio Para que na próxima Sexta-feira Eu posto fazendo aí O desafio de vocês Certo Até mais então Um grande abraço E fui E... Um grande abraço